Quem é Machado Neto? Sou Quintiliano Machado Neto, nascido em Curitiba, no dia 13 de maio de 1932. Filho de Rafael Arcanjo Machado, conhecido no futebol como FAECO, foi hexacampeão pela Britânia e de Nidia Machado. Sou viú atualmente, mas fui casado três vezes, com Valquíria Alberge Machado, que faleceu em 1989, Dirce Stecke, que faleceu em 2001 e Lilian de Fátima Piratele Machado, falecido em 2006. Tenho quatro filhos, todos filhos também da Valquíria. O Luiz Rafael, conhecido também no futebol como FAECO, foi atleta pelo Atlético, pelo Paranaclube e encerrou sua carreira no Uberaba, lá casando. José Roberto Machado, que é meu filho especial e que me fez ir para escolas especializadas. Carlos Henrique Machado, engenheiro, depois resolveu mudar para advogacia, é advogado também. E Débora Cristina Gaiate, que ela é engenheira florestal. Eu, na minha vida, eu fiz quase tudo. Trabalhei em laboratório de análises clínicas, depois eu fui trabalhar em cartório de registro imóveis, fui bancário, até ingressar no rádio. E no rádio eu fiz carreira. Eu comecei fazendo de tudo no rádio. Era locução comercial, noticiarista, fazia alguma coisa de esporte. E depois, então, eu passei para a... após aposentado, para a companhia Atlantica, não, Atlantica eu fui primeiro e depois de aposentado eu fui para a Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. Minha vida foi procurando sempre servir. Eu acho que o objetivo do homem na Terra é estar disponível para prestar colaboração e solidariedade. E isso eu fiz com muito prazer, tanto na vida profissional como agora nas atividades sociais. Porque eu procuro, em função de ter um filho especial, dar uma colaboração também às escolas especiais e, principalmente, ao portador de necessidades especiais carente. O servir me foi orientado muito antes de eu ingressar no Rotary, porque o Rotary é servir sem ser servido. No Rotary eu já estou há 31 anos, ininterruptamente, e faço do Rotary também um caminho para poder prestar colaboração e solidariedade. Enfim, eu sou um Machado que nasceu em família humilde, consegui, graças a Deus, manter esta humildade, nunca tive na cabeça sonhos muito grandes e sim eu lhe prestar a minha ajuda. O servir é um objetivo e esse objetivo eu não vou largar. Machado Neto, você, sem dúvida alguma, é considerado, até hoje, como o maior narrador esportivo que o Paraná já teve. Mas você sempre foi conhecido por Machado Neto. Eu gostaria de saber, como curiosidade, por que o seu pai ou sua mãe escolheram o nome Quintiliano? Claro que muitas pessoas sabem, mas a grande maioria talvez desconheça esse fato. Bom, Jean, eu quero, antes de mais nada, dizer que eu estou muito satisfeito em ter o Osmar de Queiroz e o Jean Spatowski aqui fazendo as perguntas. O Quintiliano eu herdei do meu avô. Meu avô era Quintiliano. Uma pessoa extraordinária. Um homem que, trabalhando na rede, teve a infelicidade de ter a bota presa uma vez pela linha e teve as duas pernas cortadas. E mesmo assim ele continuou trabalhando. E ele tinha muita admiração pelo meu pai, que era filho único. E quando nasceu o meu irmão mais velho, o nome foi dado de João Rafael e depois, em seguida, eu nasci e daí ele prestou essa homenagem ao meu avô, me dando o Quintiliano Machado Neto. Aliás, o Quintiliano foi até interessante, porque a primeira vez em que eu fui para o rádio, quando o Vanderlei Dias perguntou qual o meu nome, ele disse Quintiliano, ele dizia fora do rádio. Aí, ele disse, o sobrenome, Machado Neto, dentro do rádio. Então, você vê que o Quintiliano é um nome um pouco diferente, ou bastante diferente, mas eu sou daquela teoria. Não é o nome que faz a pessoa, e sim a pessoa o nome. Mas tenha certeza que o nome é marcante, por inteiro, Quintiliano Machado Neto. As tuas ordens. Eu tive o prazer, inclusive, de conhecer o teu avô. E você, antes de ir para o esporte, você gostava também de praticar futebol? Eu era um artilheiro. Poxa, era de encher os olhos da torcida. Encher os olhos de raiva, porque eu tinha um irmão que jogava bola barbaridade. Era o João. João, também chamado de Faeco, naquela época. Minha família toda era de Faeco. E eu, mas ele jogava muito bem, ele me alimentava, e eu fazia muito gol. Tanto que eu, nós tínhamos o tal do Gésbio, que era da Santa Maria, que era tido como um dos grandes quadros de futebol da juventude. E o goleiro até era o Carlos Alberto Moro. E eu fui, nós fomos jogar um timezinho lá da Praça Ouvidouro Paradinho. Antigo Campo da Cruz. Antigo Campo da Cruz. E lá da, no Gésbio, nós fizemos uma exibição de gala. E eu fui o artilheiro. Então, porque me davam a bola e eu sabia. Aí sim, eu era matador. Matador de tempo sou até hoje. Mas, continuo. Mas, pelo fato de jogar futebol, aí como foi a tua inspiração de chegar até o rádio? Não, isso começou muito antes. Existia um grupo de jovens, já eram adultos, que jogavam futebol de mesa. O botão, naquela época. E eu pegava uma latinha de aveia e irradiaia esses jovens do rádio. Então, eu tinha mais ou menos nove a dez anos. E ali eu fui pegando uma vontade de trabalhar em rádio. E quando apareceu a oportunidade que me foi ofertada pelo Cândido Gomes Chagas, nós estudávamos no Colégio Estadual do Paraná, e ele já era da Rádio Guairacá, ele me convidou para ir para a Rádio Guairacá, para fazer um trabalho de campo, de treinos. Então, eu ia pegar, anotar os treinos, quem fazia os gols, tal, e cobrir também o futebol amador e juvenil. Porque, naquela época, era juvenil, amador, aspirante e profissional. Eu sou da época em que o juiz apitava de todo de branco. Calça comprida branca, camisa branca com FPF no peito, verde. Bem no estilo Ataíde Santos. Bem no estilo Ataíde Santos, Ataíde Santos, o Cuca, o Joaquim de Oliveira, Joaquim de Oliveira Júnior, que era o Cuca. Então, a gente ficou muito tempo assim, procurando entrar no rádio. Até que eu recebi um convite da Rádio Marumbi, para ser narrador mesmo. Então, lá eu fui, fui recebido muito bem, pelo João Lídio Seiler Bettega e pelo Carlos Alberto Moro, que eram os narradores. E o comentarista era Oliveira Barbosa. Então, nós fizemos assim uma equipe boa. E depois o Bettega foi saindo, saiu da emissora, o Carlos Alberto também. E eu fiquei. E daí comecei a reunir gente. Inclusive, peguei um que era locutor comercial e transformei em locutor esportivo. E hoje é um dos grandes nomes do rádio brasileiro, que é o Virigonzer. Daí, comecei a aumentar a equipe e a colocar gente. E foram aparecendo outras pessoas. Foi um trabalho de vagar, mas com os pés no chão. Naquela época, nós começávamos, então, a fazer entrevistas na rua. Tinha o famoso Senadinho. Então, nós desciamos ao Senadinho e ali se reuniam todos os desportistas. E lá nós até tínhamos uma linha fixa e nós transmitimos, fazíamos umas transmissões dali, ouvindo a opinião do pessoal. E foi, as ideias foram aparecendo e a gente foi trabalhando. Então, fui na Rádio Manobi por muito tempo, trabalhei. Tinha o Herrera Filho, que era o locutor de turfe. E sempre a gente tinha aquela desavença, porque quando o turfe... Vai ser dado a largada, dizia, mas aqui já está o futebol correndo. Então, não queria deixar sempre interromper o jogo, porque tinha um lance muito bom. Mas, sempre nos entendemos. Era o Herrera Filho. E, com o Biratandustosa, nós começamos no ciclismo, a irradiar ciclismo. Então, tivemos até uma grande façanha, que os Nivermudes eram o técnico de som da nossa rádio. E ele inventou, ele sempre com as engenhocas dele, ele inventou de colocar um microfone na ponta de uma extensão daquelas lâmpadas que antigamente usavam, nas escrivaninhas, que tinha, parece, uma pantográfica. E, na corrida mesmo, nós entrevistamos o atleta. E foi um fato muito marcante. E a gente foi indo. Daí, passado algum tempo, eu recebi um convite para ingressar na rádio Curitibana. Mas, com uma imposição do patrocinador, que era Irmão Stark, era o Oresto Stark. Ele disse, eu quero que o Machado, para fazer um programa, que é o Najib Shed, que era o dono da emissora, pediu para o Irmão Stark fazer um patrocínio, proporcionar esse patrocínio. Ele disse, bom, com uma condição. Eu quero que seja feito um programa de esportes, e o nome do programa tem que ser Rádio Esportes Machado Neto. E daí ele foi atrás para me contratar. Surgindo, então, na Curitibana, que foi a emissora paranaense em Curitibana, daí era um consórcio, daí nós começamos com uma série de trabalhos. Foi para lá o... eu encontrei lá já o Dino Brassac, o Amadeu Giara, que foi comentarista, daí foi o Antônio Cury, foi o Mauro Edson Carriel, e, mais tarde, o Dássio Lionel. E uma pessoa que era impagável e foi meu grande amigo, pessoa extraordinária, que era o Maurício Fruite. Aí nós fizemos um bom trabalho, nós tínhamos, inclusive, equipamentos de primeira categoria, porque o doutor Nagy Michel sempre queria ter o melhor. Tanto que nós fomos fazer uma transmissão em Goiás, em Goiânia, e a Rádio Brasil Central era a que melhor entrava aqui em Curitiba. E nós fomos lá disputar o canal de ondas curtas da Rádio Brasil Central com a B2. E como eu sabia que a B2 tinha alguns horários, que ela entrava com o transmissor menor, nós lá chegando, o Hugo Cunha, que era o representante da BR-B2, disse que vamos testar então as duas emissoras, para vocês verem com quem vocês querem trabalhar lá em Curitiba. E eu disse, então vamos fazer as dez horas. Ele disse, não, não, as dez não. Eu disse, não, as dez horas, metade da manhã. A B2 entrava só depois do almoço, com o transmissor grande. E daí nós entramos bem pela manhã. Então, vamos fazer um teste à tarde. Eu disse, vamos, então, ali pelas duas horas, que assim é o horário que a gente começa a transmissão. Não, depois das três. Eu disse, não, mas no horário que começa a transmissão, porque nós vamos começar a transmissão às duas horas. E aqui já estavam sabendo, né? E daí nós entramos melhor que eles também na tarde. Pegamos então o canal para transmitir o Paraná e Goiás. Por sinal, a melhor transmissão que chegou aqui foi da Marumbi, por linha telefônica. E ficou na rádio emissora paranaense isso, essa impressão de que a rádio efetivamente era bem ouvida. E o Nagy Bichedi pediu para que se fizesse um slogan para a rádio. Então foi quando, modéstia à parte, eu criei aquele slogan. Rádio emissora paranaense, emissora do Paraná, melhor ouvida no Brasil. E aí ficou. Na Marumbi ficou a emissora dos esportes do Paraná, que eu também criei em função dessa de correr. Porque nós geradiávamos o que fosse possível, basquete, ciclismo. Tínhamos noticiário de tênis, noticiário de xadrez. Quer dizer, então a gente procurava abranger tudo. E, da rádio emissora paranaense, eu tive, tinha um programa Prozinha da Fortuna, que era patrocinado por um clube de futebol. E esse clube, numa tarde, jogando contra o ferroviário, num lance, o jogador concluiu após o juiz ter apitado. E eu disse, não, não foi anulado o gol. O juiz já tinha interrompido a partida. Mas o presidente do outro clube, naquela oportunidade, não gostou. E foi para o doutor Najibichari e disse assim, de duas, uma, ou eu tiro o patrocínio ou você tira o machado. Você veja que daí você vai ganhar duas vezes. Você vai ganhar no patrocínio e não vai precisar pagar o salário do machado. E daí eu saí. E aí, fui demitido. Passado algum tempo, eu fui para a Rádio Clube Paranaense, trabalhei na Rádio Clube, por muito tempo. Tive a satisfação de conhecer uma das pessoas extraordinárias do nosso esporte, o Pedro Stenco Guimarães. E trabalhei com uma equipe muito boa, que era com o Paulo de Avelar, Mário Vendrabel, o Boris Musialowski. E lancei, mais tarde, o plantão esportivo Alfredo Otto. E surgiu também o Osmar de Queiroz. Já tinha surgido na Marumbi, exato. Mas daí ele foi para lá também. Machado, só um detalhezinho, para que eu possa me situar nesse contexto. Na Rádio Marumbi, onde você iniciou a carreira, quanto tempo você ficou? De que ano a que ano? Eu sou péssimo para datas, sou péssimo para datas. Eu estou com... eu estou velhinho. Estou com... vou fazer, concluir 76, vou para 77 anos. Então, eu estou velhinho. E assim as datas... Eu tenho uma coisa, eu não guardei nada da minha vida de rádio. Não tenho nenhuma gravação, não tenho nenhum recorte de jornal, não tenho nada. Porque eu tive uma decepção muito grande, foi quando eu parei com o esporte. Fiquei depois três anos sem ouvir rádio e sem ir a campo de futebol. Porque eu me sentia... me senti humilhado pela maneira como eu soube que eu estava sendo substituído. E daí eu não quis mais saber de nada. Então, o que eu tinha guardado, eu joguei fora. Então, Machado, só para que nós tenhamos uma ideia. Na B2, você começou na década de 50 ou 60. 60. 60. Não, porque eu comecei a ouvi-lo, na época garoto, já na B2, exatamente. Quando depois eu passei a imitá-lo em transmissões esportivas, embora não o conhecesse. Por isso que se ficou bom. Por isso que se ficou bom. Posteriormente eu tive a honra de conhecê-lo. Sem dúvida alguma. E... Quanto, então, a partir daí da Rádio Clube? Da Rádio Clube. Então, posteriormente, eu fui para a Rádio Independência. Trabalhei na Independência. Também com gente muito boa. E... Eu tive uma passagem muito interessante depois da Independência, eu voltei para Guairacá e foi quando eu parei. Mas depois um companheiro nosso teve um problema de saúde e ele trabalhava exclusivamente com a rádio. Ele tinha o patrocínio que era o sustento dele. E esse companheiro, eu vou citar o nome dele, o Walter Xavier, ele precisava continuar mantendo um programa que ele tinha na Rádio Cultura. Então, o falecido Martins Rebelato prontificou-se e nós fizermos esse programa para o Walter há algum tempo. Até que ele pudesse. Porque ele estava com uma... Ele teve que fazer uma cirurgia na coluna. E nós, então, tivemos que efetivamente fazer esse trabalho até o Walter se recuperar. Felizmente se recuperou, está bem de saúde. E nós estamos aí, prontos a continuar servindo. Mas o rádio foi muito importante para mim. E até que eu comecei a participar também de transmissões de televisão. Quando eu fui para a televisão, foi o Canal 4, nós realizávamos as gravações dos jogos e transmitíamos, passávamos à noite. Então, a gente ia ao estúdio e fez alguns comentários até que passasse todo o jogo. E houve um clássico, Curitiba e Ferroviário, no estádio, naquela época, o Belfort Duarte. E daí eu estava transmitindo e cortaram... A transmissão era direta e cortaram a luz. E nós não pudemos continuar. Foi aí que começou a guerra comigo. Quiseram me proibir de falar no nome do ferroviário. Então, colocaram uma outra pessoa para redigir o noticiário. E nesse noticiário, cortavam o nome do ferroviário. E eu disse que não. Que eu não achava justo, porque o ferroviário tinha uma torcida. E essa torcida merecia o respeito. Eu poderia não falar no nome dos dirigentes do ferroviário. Mas no clube eu teria que falar. E isso eu continuei fazendo. E daí eu soube. Eu tinha levado um companheiro para trabalhar conosco lá. O Silvio Ronald havia saído do Canal 4. E eu levei um outro companheiro. E esse companheiro, junto com o pessoal da equipe que torcia para o Atlético, da equipe lá da rádio, eram locutores comerciais e apresentadores, e eles começaram a querer me derrubar. E um dos câmeras, ele me alertou, disse, Machado, eles estão se reunindo à tarde, querendo te derrubar. E uma tarde eu tive que ir até o Canal 4, cheguei lá, eles de fato estavam reunidos. E quando eu ouvi eles comentando, eu digo, não, não precisa se reunir, eu desisto, eu saio. Já que eu estou importunando, eu saio. Daí parei. Mas naquela época eu trabalhava na rádio Guaracá, eu transmitia as partidas da rádio Guaracá. E numa partida, em que eu estava transmitindo, pela manhã, no campo do Curitiba Futebol Clube, na transmissão, entrou um dos diretores da rádio e disse, nós queremos dar uma notícia aos nossos ouvintes. A partir deste dia, assume o comando da equipe de esportes da rádio Guaracá, Rosildo Portela. Foi então, eu não havia sido nem avisado de que eu seria dispensado, e eu achei que foi uma... fiquei muito humilhado. E naquele mesmo instante eu disse que eu, aos ouvintes que eu passaria, a partir daquele momento, a sentar na arquibancada e torcer com eles. E daí eu tinha liberdade de torcer para o meu clube, coisa que eu não havia feito até aquele momento. porque eu nunca irradiei uma partida do meu time de futebol, que era o Britânia. Não era uma grande força, mas era a minha paixão, porque meu pai tinha sido jogador de futebol pelo Britânia, e eu peguei a admiração por ele. E daí eu disse que eu passaria a ser um torcedor também como eles, que eu iria trabalhar agora em prol... Eu já tinha um filho especial em prol da Portador de Necessidades Especiais. E daí eu fui. Trabalhei. Vocês querem mais saber do rádio, né? Mas eu trabalhei também... Não, isso é interessante. Trabalhei também nas escolas especiais. Você é um jornalista, né? É. Continuei no Diário do Paraná. Jornal eu trabalhei em vários aqui. Comecei com o Desportos Ilustrados, que pouca gente conheceu. Era o Fredo Nogueira, que inventou o Desportos Ilustrados. Era feito lá na impressora paranaense. E nós fazíamos para competir naquela época com o Paraná. Paraná Esportivo. Paraná Esportivo. Foi uma briga. Depois eu passei a trabalhar com o Tenente Calberg, Ernesto Calberg, no Jornal à Tarde. Daí fui para o Estado do Paraná a convite do Pedro Stengel Guimarães. Do Estado do Paraná eu fui para o Diário do Paraná. E no Diário do Paraná, mais tarde eu saí e trabalhei no Correio de Notícias, com o Bayard Osnar e o Max Roselman. Então, foi uma luta, sim, incessante nessa busca de poder prestar alguma colaboração ao esporte. Estive numa comissão do governo de Paulo Pimentel, que queriam fazer um estádio estadual aqui em Curitiba. E essa comissão era com o José Milani, o Luiz Forte Neto, Abílio Ribeiro, Arion Cornelci e eu. Então, nós corremos vários estádios do Brasil para conhecê-los. O Mineirão, o Beira Rio, o Maracanã, estádios grandes, para a gente poder fazer aqui. Começou no papel o Pinheirão, mas aí não houve a conclusão. Machado, você, quando você falou na tua saída do rádio, eu tive a impressão que eu estava dentro de um outro campo, porque eu pensei que a tua saída tinha sido na BRB2. Porque quando se fez uma festa de despedida, você deixou no ar alguma coisa, talvez algum descontentamento, que eu fiquei fazendo ligação com alguma pessoa da nossa equipe, que teria sido motivo da tua saída, quando você canta agora completamente diferente a história. Não, eu encerrei na... Na BRB2 eu saí assim com um probleminha. Imaginei. De desentendimento pessoal. Eu não, não... Não é que eu seja encrenqueiro. Com o elemento da equipe. Foi. Foi com o elemento da equipe. Mas isso passa. Depois de algum tempo, tornou-se meu amigo novamente e tal, e deu tudo muito bem. Porque eu sempre procuro, foi aquilo que eu disse, servir. Tanto que eu procurei levar para onde eu trabalhava muita gente que eu conhecia. Não sei porquê, mas eu sempre tive assim, cargos de confiança. Eu podia escolher os meus auxiliares. Foi nas rádios, que eu fui chefe de equipe em várias delas, e também na Companhia Atlantique de Petróleo, quando eu fui responsável pelos recursos humanos. Depois, na Santa Casa, eu fui como administrador, e levei também pessoas para lá. Mas então, sempre procurei levar pessoas que merecessem a minha confiança, eram merecedoras de minha confiança, digo, e sabia da capacidade de trabalho. A Atlantique, por exemplo, eu levei vários da antiga emissora paranaense. E foi uma grande alegria, porque eles sempre corresponderam, e fizeram... fizeram um trabalho que demonstrou que eu tinha tido certeza e razão na escolha desses elementos. E a saída mesmo foi na Rádio Guaracá. E depois, posteriormente, eu voltei para dar aquela colaboração na cultura para o Walter Xavier. Foi quando parei definitivamente, deixei de ouvir rádio, e passei a me dedicar às escolas especiais. Primeiro foi a escola Nosso Jardim, que era uma escola de crianças chamadas de normais, e tinha uma facçãozinha de deficientes. Depois, fui para a APAI, e como o meu filho foi crescendo e foi ficando mais velhinho, daí foi fundada a Associação de Assistência Excepcional do Paraná, Escola Mercedes Estresse. Fui presidente da escola Nilza Tartuzzi, na COSEC, e depois, qual sair, eu deixei o cargo para o Herrera Filho. E, hoje, eu ainda estou há 18 anos como presidente da Associação de Assistência Excepcional do Paraná, que é mantenedor do Centro Especializado de Habilitação Profissional Mercedes Estresse. Nós temos 428 alunos, 80% deles carentes, que eu me dedico com o coração e com a alma, porque nada melhor do que você dar a mão a quem precisa. E eu estou me sentindo bastante feliz. É bom saber tudo isso na tua passagem pelo rádio, mas eu gostaria de lembrar também que você, numa ocasião que, onde eu procurei me projetar, na tua figura. verdade, embora sendo mais velho, mas você com mais cancha, eu fiquei tentando me projetar, não só pela tua imparcialidade, como também pela forma de você agir. não sei se você está lembrado, não sei se você está lembrado, uma coisa que me chamou bastante atenção, foi quando o ferroviário tinha um presidente uruguaio, Seranco, uma coisa assim. Aron Seranco. Aron Seranco. E ele esteve na rádio antes de uma realização de uma programação normal num dia de semana, foi pedir para você e, nesses termos, quanto você quer, Machado, para promover esta partida internacional que eu vou fazer no campo do ferroviário. e você não te tobeou. Disse, não, não tem, não é quanto eu vou. Nós temos por obrigação divulgar o que você vai fazer. É uma obrigação nossa. Então, se veja bem, ali também eu vi pela como você pautava na tua profissão. Bom, aliás, isso, você sabe que no campo do esporte, Volta e Me, existe isso. Não foi só esta vez. Houve uma outra oportunidade em que um representante do então ferroviário foi me procurar, ele é bastante conhecido, e disse, nós temos uma verba que pode ser oferecida a você, porque o Curitiba tem o seu repórter, o Atlético tem o seu, e nós estamos desprotegidos. Eu digo, não, desprotegidos não, porque eu sempre estou cobertura. Não, mas então nós temos uma verba que nós queríamos ensinar a você. Eu digo, bom, já que está sobrando esse dinheiro para o ferroviário, eu vou pedir que você faça um favor, encaminhe para a PAI, eles precisam mais do que eu. e esse assunto chegou aos ouvidos do Hipólito Arzur, que era o presidente do ferroviário, e ele me chamou para perguntar se de fato isso havia acontecido, e eu confirmei, mas eu não guardei mágoa de ninguém, tanto que passado algum tempo, o irmão deste representante do ferroviário que foi me procurar, candidatou-se a uma vaga da Atlantique, e eu o admiti como funcionário da nossa companhia lá, naquela oportunidade. Então, você vê que as coisas acontecem, mas você não pode levar essa, ter como mágoa, não, querem me comprar, não. Eu acho que foi uma fraqueza de quem quis oferecer naquela hora, e eu achei que não havia, se eu tivesse a dizer, eu quero dar um patrocínio para a sua emissora, para a sua transmissão, eu aceitaria, mas, dizer quanto você quer para promover o jogo, isso não. Eu já era pago pela minha emissora. Exatamente essa. Machado Neto, eu tive a oportunidade de acompanhar memoráveis jornadas transmitidas por você, mas uma delas me marcou profundamente, foi uma decisão de campeonato do campeonato paranaense entre Coritiba e operário ferroviário de Ponta Grossa. Se eu não me engano, Machado Neto, foi em 1961, em que o jogador Miltinho, se eu não me engano, pegou areia que tinha nas proximidades do gol jogou e jogou na cara do goleiro Aglindo. E você, durante aquela transmissão, você extravasou toda a sua indignidade pela maneira com que o Coritiba, se eu não me engano, empatou o jogo e aí, então, ele seria o campeão paranaense. Eu sei que, posteriormente, o operário ferroviário foi declarado campeão. Eu gostaria que você rememorasse esse fato que aconteceu, mas eu nunca esqueci as palavras que, em determinado momento, você proferiu durante aquela transmissão, extravasando toda a sua indignidade, que você dizia isto é um roubo, isto é um roubo, o futebol não deve ser praticado desta forma. Lembra disso? Sim, e aquilo foi, inclusive, que resultou na primeira agressão que eu tive como loutor esportivo. O juiz daquele jogo era um estrangeiro, Rúlio Salsamendi, e eu disse que ele tinha errado e que o operário não podia pagar por um erro dele. E depois, ao me encontrar na rua 15 de novembro, ele me me agrediu. Mas são coisas que ele se sentiu se humilhado porque eu disse que eu errei, eu disse que ele era um estrangeiro aventureiro, quando na realidade ele tinha uma profissão. Então, eu errei naquela época, recebi agressão e queriam que eu fosse à polícia, eu digo não, se eu errei, ele também errou, então estão os kits e não fui. Eles disseram não, porque ele é estrangeiro, você pode mandar ela de volta, não sei o que, e eu digo não, não, nada disso, vamos deixar como está. Posteriormente, ele teve que se internar na Santa Casa e eu era administrador da Santa Casa e ele estava com uma situação um pouco difícil e ele me perguntou, você não vai ter nenhuma represália comigo? Eu digo não, você é um paciente e como paciente, isso vai ser tratado como paciente, não tem nada de diferente. E ele disse, é, mas é que eu tenho uma filha que trabalha aqui e um gênero que também é anestesiologista. Eu digo, mas de jeito nenhum você vai ter, eles vão ter consequências aqui dentro. E é bom que eu saiba, porque então são pessoas com quem eu vou poder também manter relações de amizade. porque aqui na Santa Casa nós temos que ter em primeiro plano o espírito do servir e de solidariedade. E isso que foi. Eu tinha paixão na Santa Casa por atender o indigente e depois por decreto deixou de ser indigente passou a ser SUS. Então, eu, eu, porque eles chegaram a vir a gente do interior que não sabia nem o que tinha vindo para cá porque só sentia uma dor e não sabia como tratar essa dor. E eu ia atrás dos médicos para que pudesse atender. Porque achei que a gente que tem alguma experiência chegando em algum lugar não é bem atendido fica com muita dificuldade. E eles já tinham dificuldade só com ter vindo para Curitiba. Então, a gente sempre tem que beneficiar as pessoas desde que elas sejam merecedoras, é lógico. voltando então para o nosso tema de futebol. Futebol. Como é que você está vendo hoje na parte radiofônica o futebol? Deve ter sofrido bastante, eu tenho sentido isso. Quero saber a tua opinião. Não. Não por deficiência, mas pelo avanço da televisão, pode ser que esteja um pouco prejudicado o rádio. Eu acho que não. porque você sabe que o rádio pode perfeitamente ser comparado com a televisão. Você tira o volume da televisão e liga o rádio, você vai saber se aquele eleitor está realmente fazendo uma transmissão correta. E quando há jogos na nossa cidade que não são transmitidos pela televisão e você pega uma emissora de rádio, você está acreditando naquele narrador. Hoje, por exemplo, tem excelentes doctores esportivos e temos assim os melhores equipamentos para transmiti-las. Eu lembro que da minha época nós tínhamos que viajar um dia antes para o interior para procurar linha telefônica. Comprar a... É. Ia com um equipe enorme. O rádio era um... Um rádio também muito grande porque aquele pegava a onda curta, pegava a onda média. Então, a gente tinha dificuldade. Hoje, vamos com equipamento pequeno e fazem a transmissão de excelente qualidade. Eu sou um eterno apaixonado pelo rádio porque o rádio ele está sempre no momento exato em cima do lance procurando dar aquela informação. Hoje, já existe um pouco de diferença. As partidas que são televisionadas muitas vezes são transmitidas através da televisão. Olhando para o televisor, o narrador faz a sua narração. Então, aí você também tem que... você nota essas transmissões. Mas eu gosto. Eu acho que o nosso rádio cresce e cresce muito. eu sou admirador do rádio, sou admirador da televisão e sou um velho acostumado a ver esportes. Por sinal, eu gostaria de contar um fato interessante. Nessa época em que a gente carregava aquele equipamento muito grande, teve um jogo atlético e Rio Branco em Paranaguá quando o árbitro era o Bela Rosenfeld e ele deu um tiro indireto para o Atlético cobrar contra o Rio Branco. Uma partida difícil e o jogador toca fundo, bateu direto e a bola entrou e ele deu o gol. E a torcida revoltou-se. Revoltou-se. Quando na saída da transmissão eu fui descer o campo do Rio Branco era uma cabine que tinha que subir por uma escada de pintor. Então, nós quando fomos descer não tinha escada. E eu fiquei pensativo de como é que eu vou fazer. Aí me deu uma ideia de ou eu apanho ou eu desço. eu perguntei tem homem aí embaixo? Então, há série de estimadores lá embaixo. Ah, acho que que tem. Digo, então abre os braços que eu vou me atirar. Daí eles deram risada e colocaram a escada e eu desci. Mas o outro locutor que estava lá não fez isso e ficou até às oito da noite lá. Então, são certos fatos. Tem coisas características de futebol, por exemplo, uma partida entre ferroviário e água verde no campo do água verde lá no antigo estado de Orestes. Eu tinha um repórter de campo ele narrando, ele disse assim esta foi uma jogada com G maiúscula. Ele disse de fato uma grande, grande jogada. Você tem que aproveitar o momento. eu tinha um ouvinte sabia que ele era meu ouvinte porque um assessor dele o Eligar Antunes da Silva ou Tatu ele dizia olha o prefeito gostou da tua transmissão que era o Neibraga. Então ele e houve um jogo Monte Alegre ferroviário e o ferroviário tinha estava lançando um jovem chamado Gabardo e num lance na área do Monte Alegre o goleiro Bolívar saiu para defender de costas e caiu sobre a perna do jogador Gabardo e partiu a perna do menino. E o Bolívar era um gentleman dentro do campo era uma pessoa que nunca fazia mal a ninguém e ele ficou todo desesperado e eu fiz um uma analogia sobre o ocasionado dizendo que aquele efetivamente era um preto de alma branca porque o Bolívar tinha qualidades e sabia como transmiti-las e que ele nada faria por mal a um jogador que estava iniciando. Então são fatos que briguei em campo de futebol pelo ar com entrevistados que queriam me atingir também e um deles sempre foi que era meu amigo mais adversários do esporte o José Milani então um entrevistado José Milani quis me criticar disse que eu corto o homem não ia deixar pô então o rádio é o rádio é formidável o rádio é fabuloso você sabe que quanto mais você ouve melhor você analisa aqueles que estão fazendo foi como eu disse hoje nós temos excelentes doutores esportivos gente aqui em Curitiba que dão um um enfeite muito grande ao futebol ocasionam o ao ouvinte oportunidades de estar dentro do campo porque eles sabem como localizar o jogador a bola e o local onde eles se encontram então é é formidável isso eu gosto de luctor que tenha ritmo e clareza aqueles muito rápidos que você não pode não ouve o que ele diz porque são muito rápidos o ouvinte tem que ter clareza naquilo que se fala pode antecipar ter uma jogada porque a gente pode efetivamente ouvir e ouvir o que ele está dizendo com clareza não ter que adivinhar o que ele está dizendo eu tive muita satisfação em lançar jovens no rádio alguns até polêmicos como foi o comentarista Augusto Mafuz o Mafuz quando ele começou ele foi na rádio Guaraquia ele queria ser narrador e eu ouvindo eu disse olha Mafuz você pode ser um bom repórter porque a sua voz não vai ajudar muito na transmissão e como repórter você pode fazer as perguntas só que eu quero um repórter audacioso que faça perguntas não aquela o que achou do jogo o que você achou da arbitragem quero alguém que cutuque mesmo e a primeira partida que ele foi trabalhar foi em Guarapuava a cidade dele e o Guarapuava perdeu e ele fez algumas críticas e quase apanhou lá depois ele falou chefe assim não dá a gente fala eu digo não mas tem que ser assim você não voltou então tá bom e o Mafuz depois tornou-se um dos comentaristas esportivos mais conceituados um bom advogado do esporte e a gente fica satisfeito de ver esse progresso dessa gente outro que deve ser também de situação foi o Raul Maza foi Raul Maza foi locutor na rádio Marumbi e posteriormente ele me substituiu no canal 4 eu achava o Maza assim em umas transmissões dele meio parecido com o João Saldanha crítico crítico ao João Saldanha o Maza o Maza é muito inteligente ele sabe como fazer os comentários e as narrações portanto a gente tem muita gente boa como eu já disse eu tive o Maza foi naquela época e tinha aqueles que te criticavam muitas vezes e gostariam de ser comentaristas e eu um dia eu disse eu vou fazer isso então um deles era o Adão Plino da Silva o Adão como jogador ele era bastante bastante oculte mas leal e ele um volta e me criticava então eu convidei o Adão para ser comentarista e ele foi começou titubeando não queria mais progredir mas eu insisti e ele foi e tornou-se um grande amigo quando meu filho foi atropelado ele passava todos os dias no hospital me levava ao jornal me levava as informações quer dizer foi uma pessoa muito importante também na minha vida o outro que eu lancei foi o João de Pasquale a quem eu mando um abraço eu sei que ele está passando por um certo problema e eu mando um abraço porque ele efetivamente é uma pessoa que sabe o que diz Machado me permita rememorar você sempre foi uma pessoa alegre extrovertida e você se caracterizou também por aquelas tiradas geniais nas transmissões esportivas você sempre tinha uma saída alegre divertida e eu gostaria que você falasse sobre isso e também eu sei que você teve oportunidade de ir trabalhar nos grandes centros esportivos do Brasil você recebeu convites para trabalhar no rádio em São Paulo e por que razão você não aceitou afinal de contas a ambição é uma coisa inerente ao ser humano e você preferiu ficar em Curitiba fale sobre esses dois aspectos não foi por falta de vontade não eu recebi um convite do meu amigo Edson Leite da Bandeirante ele disse Machado eu gostaria que você viesse trabalhar conosco a equipe está formada mas você tem lugar só que você vai ser o quinto loutor porque na tua frente eu não posso dispensar os que estão aí eu sou o primeiro para mim todo o preto é de Jaume Santos mas eu sou o Edson Leite depois tem o Pedro Luiz o Fiore Giliotti e o Reis Darcy Reis você vai ser o quinto não me importa estar em uma equipe dessas é importante mas quando eu fui quis que a minha mulher conhecesse o São Paulo para mim para mim poder me estabelecer ela teve um problema já no aeroporto que houve um tiroteio e ela ficou assustada depois eu saia de casa cedo e voltava muito tarde e meu filho teve um problema meu filho especial porque ele só era atendido lá em São Paulo com o doutor Antônio Branco Lefebvre que era o único que lidava com o síndrome de Down e ela disse não Machado para sair de Curitiba só para uma cidade menor posteriormente houve um jogo que o Atlético foi jogar no Rio de Janeiro quando houve uma queimada aqui no Paraná que o Neibraga conseguiu esse esse jogo no Rio de Janeiro e eu fui transmitir lá e a Rádio Nacional me colocou à disposição como meu comentarista o Jorge Cury e terminada a transmissão nós voltamos para Curitiba e passado algum tempo o Antônio Cordeiro que era o chefe da equipe da Nacional veio e me convidou e eu fui para o Rio para ver mas digo vamos levar a mulher para ver e chegando lá ela foi para o morro de Santa Tereza para na casa de um conhecido meu e meu filho ficou doente e ela passou muitas dificuldades daí foi quando ela disse Machado para sair de Curitiba só para uma cidade menor onde eu possa sair na janela gritar e você vem para casa então esses foram os motivos que me deixaram aqui porque em primeiro lugar a família eu acho que o bem estar da família é muito importante eu sinto falta dos meus filhos que casaram e estão fora mas eu hoje vivo sozinho com outro meu filho especial mas eu tenho mais 427 pessoas lá na Associação de Assistência Excepcional do Paraná a quem me dedico com muito carinho com muito amor e esse seu bom humor as suas tiradas satíricas nas transmissões de futebol você já tem isso desde cedo de jovem ou com o tempo você foi aprimorando eu sou uma pessoa meio esquecida mas eu acho que é desde cedo eu lembro desde cedo a gente jogava futebol junto e ele já era assim inclusive tem uma passagem dele não sei se ele lembra mas essa já não é de tempo muito antigo ele tem carro o carro pifa e ele fica batendo na chave não pega e o motorista de trás buzinando e aquilo levou alguns minutos assim aí ele sai do carro calmamente vai até o motorista e diz assim vamos fazer o seguinte você faz tenta ali pegar o carro para mim e eu fico aqui atrás buzinando para você a gente tem que procurar o melhor caminho para a gente aí a gente faz eu lembro que eu fiz muita coisa em rádio e tinha um programa de auditório da rádio Marumbi que era aqui no instituto de educação tinha um ginásio atrás e lá tinha um programa de auditório e lá a gente tinha muitas muitas novidades então tinha gente na saída e eu me sentia um rei porque quando na saída estava todo mundo lá até autógrafo eu dei isso é uma coisa muito boa quer dizer eu não tenho nada escrito por mim mas eles tem é muito bom eu estou as ordens para vocês aí não sei o que vocês querem mais saber da minha vida se você tiver algum fato que porventura a gente não não tenha perguntado vocês deixaram de perguntar uma porção de coisa mas eu não vou responder essas perguntas que vocês não fizeram isso é uma crítica ou uma gozação? não isso é uma verdade por isso eu acho que vocês me deixaram muito feliz em poder estar aqui eu sei que não devo agradecer a quem me convidou porque ele já me disse não não falem na gente mas gente que trabalha assim merece ser destacada sem dúvida e eu acho que o povo vai saber quem é porque o trabalho deles vai aparecer e eu me sinto muito honrado muito feliz de ter estado aqui dizendo alguma coisinha da minha vida que foi foi e continua sendo colorida porque eu acho que nada é preto a gente tem que sempre clarear todo o ambiente eu sou daquela teoria que diz tem uma velha lenda que diz que uma menina estava observando a natureza quando chegou um senhor e disse para ela menina eu te dou uma maçã se você me mostrar um lugar onde eu encontre Deus e ela de imediato respondeu eu lhe dou duas se o senhor me mostrar uma onde eu não encontre Deus eu vivo com ele portanto estou em paz mas olha então foi uma satisfação se bem que quase tudo da tua vida eu conhecia alguma coisa não e ainda fica pendente aquele fato da tua saída da perna que não me convenceu até hoje mas de qualquer maneira você já explicou e eu pensei até que aquilo fosse tua saída do rádio mas não foi mas tenha certeza machado você deixa um grande legado aos seus filhos e ao futebol do Paraná que jamais vai esquecer o que de bom você fez por este esporte tenha certeza disso então para encerrar eu fujo delegado que de bom que de bom as pessoas